Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos nesta tarde para acolher o nosso amigo José Maranhão. Nós nos encontramos, mas hoje é um momento muito especial, em que ele está em Deus. Nós nos encontramos, nós nos encontramos pelos pés, acreditamos na vida eterna, acreditamos na ressurreição. José Maranhão foi este homem digno, honrado, que viveu tão bem a sua vida e viveu. Aclusive, com os adversários. Essa é uma lição que vai ficar, doutora Fábio. Esse é o exemplo que vai ficar. Ele permanecerá vivo na história da Paraíba. Pelas suas obras, é de ter perdido um esposo, um pai e um avô querido. Essa talvez seja a dor que vai, ao longo do tempo, com certeza, ser amenizada pelo passado dos dias. Mas a lembrança maior e mais forte, eu tenho certeza absoluta, que é do homem que dentro da sua casa conviveu com vocês todos. Então, a honra da Paraíba ter tido José Maranhão. Aplausos 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 Aplausos